Galera, recadinho rápido antes de começar o vídeo aí, só pra avisar que esse vídeo aqui tem o patrocínio da OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, galera. Se vocês quiserem ficar informado sobre tudo o que acontece no mundo da bola, baixe gratuitamente clicando no primeiro link da descrição, beleza? Então vamos lá, vamos pra mais um vídeo. Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. É mais um vídeo no canal hoje trazendo pra vocês mais um Pack Open aí, galera. O Pack Open é da semana aí, semana aí com muitos empresários especiais, os jogadores da semana, o Palmeiras, o Santos, os gols do mês aí da Liga Russa. Ainda temos a Box A e a Box B aí do National Stars, então vamos fazer um Pack Open aí hoje aí. E a primeira coisa que eu vou pedir pra vocês, por favor, é deixar o like, galera. Deixa o like aí, não esqueça de deixar o like aí, porque é muito importante aí na divulgação do vídeo do canal. Também confiram a inscrição de vocês, se estiver chegando agora no canal através desse vídeo, se inscreva pra não perder mais nenhum conteúdo. E esse Pack Open só é feito graças a vocês aí que fazem suas doações no nosso canal aí, todos os patrocinadores e o pessoal que doa nas nossas lives aí. Então se você não for membro aí e quiser contribuir com o canal, clique em seja membro aí do lado do botão de se inscrever. Graças a doações de vocês a gente conseguiu aí comprar algumas moedas pra fazer o Pack Open hoje, beleza galera? Então, vamos lá, a gente tá aí com 649 moedas, 59 mil GPs. Eu vou abrir aqui a National Stars duas vezes e vou abrir o Players of the Week aqui, tentando tirar o Arturo Vidal, galera. É, o jogador que eu quero tirar essa semana aqui é o Arturo Vidal, né? O Mané também até interessaria, mas o principal aqui é o Arturo Vidal. O Donnarumma também, se eu tirasse ele, daria pra mim o Pabenho, meu Donnarumma, que eu já tenho ele e o Overall 91, se eu não me engano. Esses três aqui ficariam muito, muito legal aqui no meu time, beleza? E também tem o do Palmeiras, galera. Se eu não conseguir tirar o Vidal nesse aqui, eu vou atrás do do Palmeiras aqui e tentar tirar o Felipe Melo, mano. O Felipe Melo aqui, baita volante, né? Daí eu viria aqui no do Palmeiras tentar tirar ele. O do Santos tem jogadores interessantes, mas eu não vou abrir, porque... Os jogadores que ficariam interessantes aqui seriam o Yuri ou o Rodrigo, mas até upar eles pra eles ficarem bons, eu não vou conseguir upar eles, então eu não vou gastar moeda nesse aqui, beleza? Mas antes de abrir os destaques, vamos começar aqui pelos National Stars, né? Tem a Box B, que na minha opinião é a Box menos interessante, né? Tem os jogadores de bola preta da Box B, nenhum que me interesse muito assim. E na Box A, que nós temos o empresário que nós ganhamos na Copa do Desafio Online, né? Aqui, e... Tem o Kantê, galera, que é um jogador que me interessa bastante. O Boteng também é um jogador que seria legal. O Black também é um goleiro que eu gosto bastante. Enfim, tem uma opção bacana de jogadores aqui nessa Box A, então eu vou investir nela, galera. Então eu vou investir nela, eu vou abrir o que a gente ganhou gratuito. E vou gastar mais 25 mil GPs nela, beleza? Vamos começar por ele, então. Vamos lá, tomara que a gente dê sorte aí de tirar jogadores bons nesse pack open. Como a gente tem tirado aí nos últimos packs que a gente tem gravado aí, né? Vamos ver o que que acontece, já foi pra Liga Inglesa. Ah, bola ouro, bola ouro. O que que é? Rashford? Opa! Opa! Rashford é um monstro, hein? Eu jogo de United fora do MyClub aí nos campeonatos e eu gosto muito do Rashford, galera. Eu não sei como é que ele tá no MyClub, mas fora do MyClub ele é bem bugadinho, hein? E ele chega num nível bacana também, hein? Ele chega num nível bacana. Deixa eu ver aqui. Pode chegar no nível 64. Interessante, eu gosto do Rashford, hein, galera? Eu gosto bastante do Rashford. Quem sabe aí dá pra usar ele no nosso time. Eu tô com avaliação B essa semana aí. Quem sabe dá pra usar ele no nosso time. Vamos ver. Vamos ver, montar um time alternativo aí, alguma coisa do tipo. E beleza, então, galera, vamos abrir aqui agora a box A novamente. Agora gastando o GP. Não vou gastar 50 mil porque... Porque senão eu vou ficar sem dinheiro pra renovar contrato, galera. Então vamos gastar só 25 mil e guardar os outros... O restante dos GPs aqui pra renovar contrato dos jogadores e tal. Ó, liguei a inglesa de novo, hein, mano? Ah, bola prata, mano. Gastar 25 mil GP pra tirar três bolas prata, mano? É, é, é... É bem frustrante, mano. É bem frustrante. Soyunku. Meu Deus do céu, ó o nome do cidadão, velho. Soyunku. Turco aí do Lester. Zagueiro 79. Muito bom, hein? Excelente, ó. Ainda veio o Kakutayu, Diaby. Que bom, hein? Bom, não vou gastar mais GP nesse empresário. Não vou gastar mais. Aqui no Players of the Week, né? Palmeiras e Players of the Week. Eu vou trabalhar nesse aqui. Se eu não tirar o Vidal, eu vou atrás do Felipe Melo aqui. Vamos gastar um desse aqui primeiro? Só pra... Pra tirar a Zika. Que é aquele que a gente ganhou nas campanhas de login, né? Jogador que veio em nível 1 aí. Bola prata ou superior. A bola inglesa de novo, né? Liga inglesa. Bola inglesa não. Liga inglesa. Bola prata. O Kodiá. Jogador do Aston Villa aí da segunda divisão inglesa. Beleza. Agora sim, vamos lá pro Players of the Week. Em busca de Arturo Vidal. Em busca de Arturo Vidal. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não é o Vidal. Pode ser o Donnarumma. Opa! Donnarumma. Boa! Boa! Donnarumma. Eu vou upar ele aqui no vídeo pra vocês verem, galera. Que nível que ele vai chegar o meu Donnarumma. Que nível que vai chegar o meu Donnarumma. Aí sim, hein? Aí sim. Com a camisa do time. Donnarumma foi legal, hein? Eu vou até transformar ele em preparador já. Ó, aí as notas do Donnarumma. O Donnarumma que eu tirei naquela semana, ele tava mais forte que esse ainda. Ele veio no overall, acho que 89,90, galera. Mas olha aí, as notas dele aí. Mas eu já vou transformar ele em preparador, né? Vou transformar ele em preparador pra me usar no próximo, no meu Donnarumma lá. Tá bom. Vai, Konami, ó. Vou mostrar pra você aqui, Konami, o que eu quero. Eu quero esse menino aqui, ó. MLG, 90, Arturo Vidal. Beleza? Manda pra gente aí. Manda pra gente aí. Vamos lá. Ah, mano, não é o Vidal, velho. Nossa, Holanda, mano. Ah, Holanda não, mano. Quem que é esse mano aí? É o Tadik, mano. Tadik? Meio atacante, 84 aí. Não, mas o Tadik não me interessa, mano. Tadik não me interessa, não. Tadik, ele chega em qual nível? 47. Viu pra bem, ele upa. Não dá, não. Tadik, não dá, não. Vamos abrir o último aqui. Velho, eu mando o Vidal, mano. Faz tanto tempo que eu quero tirar o Vidal. Todo tempo que eu falo que eu quero tirar o Vidal. E agora que eu tenho a opção de tirar ele aí da semana aí, mano. Vamos lá, vamos lá. Fica espanhola. Me ilude não, Konami. Não me ilude não, Konami. Não me ilude não, Konami. Vamos. Boa, galera. Na última aí tiramos o Vidalzinho. Vamos, caramba. Aí sim, galera. Aí tem MLG monstro agora, hein. Cê é louco. Cê é louco, mano. Puta, queria muito o Vidal, galera. Mano, eu gosto do Vidal, velho. Desde o PES 2016, jogava com ele no Bayern, mano. Cê é louco, velho. Nossa, o Vidalzinho é muito monstro, velho. Meu Deus. Olha aí, ainda ficou bonitão com a camisa do time. Ah, mano, que da hora, velho. Mano, eu tô dando sorte nos pack open essas semanas aí, mano. Nem vou abrir o do Palmeiras, mano. Vou ficar só com o Vidalzão. Tá ligado? Vou ficar só com o Vidalzão, só. Cê é louco. Aí sim, hein. Aí agora eu gostei, mano. Agora eu gostei demais. Aí as notas dele. Cê é louco, velho. Cê é louco. Acho que ele só não vai estar adaptado ao time, mas isso aí não resolve. Beleza. Show de bola, galera. Eu não vou gastar do Palmeiras aqui porque eu já tirei o jogador que eu queria, né? Eu só ia abrir o do Palmeiras aqui se eu não tivesse tirado o Vidal, né? Pra tentar tirar o Felipe Mello. Pra tentar tirar o Felipe Mello. Mas eu acho que não vai valer a pena não, mano. Acho que não vai valer a pena eu gastar com esse empresário aqui não. Vou guardar essa moeda pros próximos aí que devem vir. Vamos aqui agora o pau do Naruma, galera. Pra ver como é que ele vai ficar, né? Vamos lá. Treinamento. Cadê? O Donnaruma. Aqui. Ele tá já no nível 40, mano. Ó. Ele tá no nível 40. Vou usar o Donnaruma e vou usar esse preparador especial aqui nele. Ele tá falando que vai chegar no 42. Será que vai bugar? Ah, não bugou, não. Nossa, não bugou nada, galera. Nossa. Pô, que azar, hein, galera? Que azar, mas... Azar de não ter bugado, mas sorte de ter tirado aí o Donnaruma e principalmente ter tirado o Arturo Vidal, né, galera? Pô, mano, o jogador que a gente tá querendo aí desde o começo da versão aí, agora só falta eu tirar o Kantê, mano. Pra fechar meu time do jeito que eu queria mesmo com os jogadores que eu queria. O Kantê e o Nagola, né? Pô, o Vidalzinho aí, eu ainda vou ver se tem alguém pra usar ele pra upar, mano. Vou upar ele ainda. É isso, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like maroto, galera. Fortalece no like aí, porque ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. E não esqueçam de se inscrever também. Pra não perder mais nenhum conteúdo. Beleza, galera? Então, é isso aí. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou.